Pessoas com nome Sujo no Serasa. Boa pergunta. Bruna, vamos lá, Bruna. Sua pergunta bate com a de milhares de brasileiros, né? Nós passamos por uma pandemia. Com a minha também. Com a mentirosa, safadinha. O Ramon tem uma mãe muito legalzinha que paga as dívidas dele. Bruna, vamos lá. A sua história bate com a maioria esmagadora dos brasileiros, principalmente no pós-pandemia. E por que essa dúvida surge? Porque nós tivemos uma reforma relativamente recente no Código de Processo Civil que agora veio ser discutida sobre a questão da dívida barrar alguém num concurso público. E com isso, os jornais de concurso público, pra vender matéria, pra ter cliques, pra ter alcance, começaram a vender o terror. Olha, a partir de agora a dívida vai reprovar, você que tem dívida vai cair na investigação social, não vai nem poder se inscrever em concurso. Tudo mentira. Presta atenção, eu sou advogado, posso falar isso como propriedade pra vocês. O que esse dispositivo do Código de Processo Civil fala? Que é possível uma dívida ser fundamenta ou ser causa pra barrar alguém num concurso. Desde que aí vem alguns requisitos. Primeiro requisito, que o credor tenha solicitado isso judicialmente. Já vou dar um exemplo real. Segundo, que o juiz entenda pertinente, e aí sim, fundamente com base nas peculiaridades do caso concreto. E terceiro, que tem uma sentença líquida muito certa nesse sentido. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Imagina que o Ramon tá dando calote em todo mundo, fazendo crediário, dívida, tá mobiliando apartamento novo dele, fazendo festa todo dia, torrando, torrando crédito. E aí acaba ficando com o nome sujo. E aí o credor entra com a ação de cobrança contra o Ramon. E aí, na via judicial, o credor junta alguns prints de redes sociais e fala, olha juiz, o Ramon, ele diz que não tem dinheiro, mas cada final de semana ele tá viajando pra um lugar diferente pra fazer concurso público. Ele tá cheio da grana, pagando passagem aérea, hotel, taxa de inscrição. Então, como esse cara é um malandro e tá partindo pra esse lado, proíbe esse cara de passar e tomar posse em concurso público até que ele pague a dívida. Então, veja, é um pedido específico. Aí o juiz analisa e fala, não é qualquer caso. Porque poderia ser um pedido genérico. Pedido genérico, nesse sentido, não são aceitos, tá? Não, na verdade, a grana que era pra honrar os credores, ele tá torrando em concurso público. Então, é um pedido específico. Nesse caso, eu vou barrar o Ramon com uma decisão até que ele honre com a dívida dele. Então, percebe, é muito específico. Então, pra você que, às vezes, só tem o nome negativado no SPC, no Serasa, mas não tem nenhuma ação de cobrança e se tem, o seu credor nem chegou a pedir que você seja barrado em concurso, não tem a menor chance do concurso te barrar. Então, via de regra, é a mesma, a regra é a mesma, a regra é, dívida não barra ninguém em concurso público. Ô, Diegão, a pergunta da Melancolia Animes. Vixe. Boa noite, Diego, quando o curso, acredito que você tá falando do Elite, né, o Elite será disponível pra compra? Vamos lá, vamos explicar que tem dois cursos, vamos lá. Tem o Academia DP que já tá aberto pra compras, inclusive o link tá na descrição desse vídeo. Então, pra você que não quer perder tempo, Diego, eu não quero nem esperar, eu quero começar a minha preparação, o link do Academia DP está abaixo aí na descrição. E o Elite DP, ele é a mais, ele vem além, ele é além de todo o conteúdo necessário, das matérias, pra você estudar e passar, ele vem a nossa preparação completa, ele vem o nosso método de estudos, a mentoria pra eu ajudá-los pessoalmente a produzir o cronograma de estudos de cada um, encontros mensais, via Zoom, ao vivo, fechados, vocês vão dar uma comunidade de alunos focados na PCCP, então, veja, esse grupo, essa comunidade, vão jogar vocês pra cima, tem que andar com pessoas que estão com o mesmo propósito que vocês, e não andar com perdedores, e nós criamos essa comunidade, e o Elite DP, as vagas serão abertas ao final do evento, foco na PCCP nível médio, então, o link do evento tá na descrição, se inscreva lá, mas vai abrir no final do evento. Diego, eu quero entrar agora, como é que eu faço? Entra pra Academia DP, porque lá no Elite, a gente sempre exige quem já é aluno, aí você vai ter a opção de fazer um upgrade, vai pagar bem menos e vai ganhar muito mais, então, minha recomendação é, entra na Academia, porque lá na hora, lá na hora de entrar pra Elite, pra fazer o upgrade, é muito mais fácil, e você vai ter provado e testado a plataforma, já vai estar satisfeito, vai entender qual é o rumo e como nós trabalhamos, quais as ferramentas nós fornecemos pra vocês, e o nível, a qualidade das ferramentas que nós fornecemos pra vocês. Ô Diego, o Diego, o Delegado Geral já falou em unificar alguns quadros? Não. Será que isso acontece? Ele não falou, pelo menos eu não vi, o Delegado Geral não falou em unificar nada, até porque não depende dele, vou repetir, veja, para o governador seguir a lei geral das polícias civis, cabe ao governador por meio da sua assessoria preparar um projeto de lei e mandar pra Assembleia Legislativa, isso não passa pelos órgãos públicos, não passa pela Polícia Civil, não passa pela Cadepol, porque é um não projeto de lei que a polícia discutiu e mandou pro governador como sugestão, é uma ideia que veio de cima, veio da União, tá, então é diferente, e por isso, isso não é discutido em âmbito de a Cadepol, Delegacia Geral, Polícia Civil, não há essa especulação, não há esse projeto interno de unificação. Ô, Diegão, vou responder rapidinho, a Mônica que perguntou se vai ter TAF, TAF não tem, viu Mônica, o Diego já falou, não tem TAF, agora vou pegar do Ismael pra pegar mais uma vez, o pessoal tá perguntando bastante sobre investigação social, Diegão, pode perguntar, o Ismael perguntou se ter conta em site de aposta dá ruim na investigação social, o fato, Ismael, isso, Ismael, o fato de você ter conta em site de aposta significa que você é a vítima e não criminoso, veja, investigação social serve pra pegar pessoas relacionadas envolvidas com o crime, você é a vítima, ah, Diego, mas eu tô ganhando dinheiro, calma, calma, meu amigo, calma, o jogo não é feito pra perder, calma, então assim, não, isso não barra ninguém, a não ser que você seja o dono da plataforma, aí você pode se encrencar, se bem que tem emprego na Congresso hoje pra legalizar, vai legalizar tudo, vai legalizar tudo, mas o fato de você ser vítima de uma casa de apostas, não, isso não barra em absolutamente nada na investigação social. Para de jogar isso aí que eu parei também, que eu tava perdendo muito dinheiro. É esse mesmo cara que joga, que fala que não tem dinheiro pro curso e não tem dinheiro pra inscrição do concurso, é o mesmo cara. Ô, Diego, fala um pouco, como que funciona o passo a passo da investigação social? Até um perguntou, ele já deu atestado de ansiedade, depressão no serviço, isso aí atrapalha? Não, 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 ó, essa parte de ansiedade, depressão, isso, quem vai trabalhar com isso é o exame médico, só que o exame médico, já vou até misturar os assuntos, o exame médico da Polícia Civil de São Paulo, ele é uma etapa meramente burocrática, ele não é eliminatório. Tanto é que você vai meramente levar um atestado comprovando, trazendo aptidão física e psicológica. Você tem um médico de confiança, ele te atestou, você leva e acabou, passou pra essa etapa. Agora, ele não perguntou disso, ele perguntou o quê? Se ser médico, se esse problema barra na investigação social. É, se sair barra. Não, isso não barra ninguém na investigação social. Como é que funcionam as etapas da investigação social? Nós temos dois momentos, entrega de certidões, aí é só a parte escrita. Você vai levantar acidentes criminais, ficha corrida. Eu acho essa etapa ridícula. Porque se a própria investigação tem acesso a esse sistema, pra que vai mandar o candidato levar? É ridículo, mas mandam vocês levarem. Vocês vão ter que levar todas as certidões, não pode faltar nada e tal. E aí depois, alguns policiais civis vão ser destacados pra irem atrás dos aprovados. Então eles vão atrás dos últimos lugares onde vocês moraram, onde vocês trabalharam, com quem vocês conviveram, e vão perguntar sobre você. Porque às vezes você não tem passagem pela polícia, mas é envolvido com um crime. Imagina um cara que é traficante, nunca foi pego pela polícia, mas a vizinha inteira sabe. Falou, esse cara é bandido, mexe com droga, mexe com... Então por isso tem que analisar a vida social e pregressa do sujeito onde ele morou. Diego, mas o cara morou em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e hoje está em São Paulo. Sem problema. Carta precatória. A polícia daqui manda as cartas precatórias pras polícias de Minas, do Rio de Janeiro, as polícias de lá cumprem, fazem o relatório por escrito e devolvem por meio de carta precatória. Então você pode ir morando até fora do país. Tudo tem jeito, tá? Então é assim que funciona, em duas etapas. Fase de investigação e fase de entrega de documentos. Ô Diego, eu até ia perguntar aqui do perigo da religião. Ramon, extinta a punibilidade por prestar serviço comunitário. Reprova? Depende. Depende do crime. Porque veja, a investigação social, ela não pega só atestado e saber se é fecharinho ou ficha suja. Depende do crime. Se você prestou serviço à comunidade, só para você ter prestado serviço à comunidade, é um crime ou de menor potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo. Não é um crime grave. Mas geralmente quando é um crime leve, por exemplo, uma calúnia. Pô, quem nunca... Ó, injúria. O que que é injúria? É ofender alguém. Quem nunca xingou ninguém? Você nunca xingou ninguém, Ramon? Eu não. Nunca? De forma alguma. Você nunca foi pego. Seu filho é da... Brincadeira. Galera, todo mundo xingou. Então isso não é incompatível com as carreiras policiais. Agora, o cara teve envolvimento com crime organizado. Aí é difícil mesmo que tenha extinta a punibilidade. Agora, a partir do momento que você alcançou a reabilitação, ou seja, cumpriu a pena, passou cinco anos, você tirou a reincidência e depois tirou os maus antecedentes, você volta a ser tecnicamente primário. Então, o que eu falo pra vocês é, não tô dando certeza porque até hoje é discutível isso no judiciário, mas se a investigação social te barrar, aí já cabe mandato de segurança. Porque pela Constituição você volta a ser tecnicamente primário e presumido inocente. Não pode ter pena de caráter perpétuo. Então já dá pra brigar, tá? Então depende da situação. Não existe uma tabela de crimes que reprova ou não. A investigação social é que vai analisar o que é ou não é incompatível com as carreiras policiais.